O Senhor do Senhor O Senhor do Senhor O Senhor do Senhor Não quer nada, nunca vou ver o meu... Vamos ver se eu me... Seixou, meu amigo, se você ama. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha mãe chegou, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Para mim você do eu. Nós não sei. Vamos, você está muito feliz, mas gente. Eu não sei. Eu não sei o que você tem.